Olá, eu sou o Marcos. Esse vídeo é a sequência de vídeos apresentando as ferramentas do Google Meet. Então, nesse vídeo será abordado as ferramentas do Google Meet em si, quando a gente entra em uma reunião. Então, vamos aqui em nova reunião, criar uma reunião instantânea para ser apresentado. Ok, já estou aqui na reunião. E aqui, como é dito no vídeo anterior, são as informações para entrar na reunião. Então, eu vou fechar. Aqui tem o desativar o microfone, ou eu posso ativar também. Aqui, dessa forma o microfone está ativado. Assim, ele está desativado. Aqui, da mesma forma a câmera. Agora ela está ativada. Se eu clicar em cima, ela é desativada. Fica somente a foto. Aqui, eu posso apresentar... Na verdade, aqui são as formas que eu posso apresentar a minha tela, né? Clicando aqui, eu tenho três opções. A primeira, eu apresento a tela inteira. Ou seja, não é feita nenhuma restrição de conteúdo. Tudo que eu vejo na minha tela é compartilhado. Ok. Já na segunda opção, ele é compartilhado apenas uma janela. Eu posso, inclusive, selecionar qual janela que eu quero. No caso aqui, tem a do Google Chrome. A janela do Google Chrome e a janela do UBS Studio, que é o programa que eu estou utilizando para gravar na tela do meu computador. Então, nessa opção de janela, eu posso estar selecionando qual janela eu quero apresentar para os convidados, né? Da reunião. Eu posso estar selecionando e será apresentado somente isso. E não toda a tela igual na opção anterior, que apresenta toda a janela. Aqui, cancelar aqui. Já na última, uma guia. Ela é apresentada somente a guia no qual eu selecionar. No caso, se eu vier aqui, aparece somente a minha guia do Google Meet, porque é a única que eu estou, que está aberta, né? No Google Chrome. E se caso eu vier aqui e criar outra guia, no caso, eu vou abrir a guia do YouTube, ela vai aparecer agora aqui. Eu posso selecionar aqui a guia do YouTube. Essa aqui, essa função aqui, de uma guia, ela é a ideal para apresentar alguma animação ou algum vídeo, porque o áudio, ele fica com mais qualidade. Nas outras opções, se você for apresentar um vídeo ou alguma animação, o áudio, ele não fica com uma qualidade muito boa, porque o áudio que aparece, o áudio que os seus convidados vão ouvir, é o áudio do seu microfone e não do computador em si. Por isso, esse aqui, essa função de uma guia, ela é mais aconselhada para apresentar um vídeo ou uma animação. Inclusive, tem aqui, partilhar áudio do separador. No caso, o áudio da guia. Ok? Caso for apresentar alguma animação ou vídeo, o aconselhado é uma guia. Você seleciona a guia em que vai apresentar o vídeo e apresenta de boa, sem nenhum problema. Aqui nós temos as outras funções da sua chamada. Tem aqui a lousa interativa, no Jamboard, em que você pode fazer suas anotações aqui no Jamboard e os seus convidados, eles vão ter acesso às suas anotações. Então, aqui nós temos a caneta. A gente pode fazer algum desenho. Aqui é o apagador, a borracha. Aqui a gente tem a função de selecionar. Aqui uma nota adesiva, como se fosse um coxite. Aqui eu posso adicionar alguma imagem. Alguma imagem, alguma mídia, na verdade. Pode ser vídeo também. Aqui são as formas geométricas, né? No caso, somente o círculo. Não, são as formas geométricas mesmo. Posso selecionar. Aqui tem o texto, né? Posso adicionar um texto. E aqui tem o laser. Que é só para fazer um desenho temporariamente. Vamos assim dizer. Que é como se fosse um laser no... Em um quadro que o professor usa. Ok? Então, eu faço a pessoa. Ela faz as alterações aqui. E o arquivo, ele é criado. E disponibilizado para os convidados. Aqui no... Na reunião do Meet, ok? Aqui eu posso compartilhar, né? No caso, eu posso adicionar outras pessoas aqui. Para que elas tenham acesso. Aqui, eu posso fechar. E já vai salvando automaticamente. Como você pode ver. Todas as alterações que eu fiz. Estão aqui, né? Aqui eu posso limpar tudo. Ou eu posso desfazer. E é basicamente isso. Ok? Isso é muito bom para uma aula. É muito intuitivo. Porque... Supre a necessidade de um quadro, né? E também... É bom dizer que os convidados, eles também podem interagir. Caso você permita, né? Aqui... É que você pode alterar o layout. O que seria o layout? Layout é a forma como... É apresentado... É... Por exemplo... As pessoas, né? Forma... Em que aparecem os seus convidados. É só uma questão de design, né? Aqui, como só tem a minha conta na chamada, não vai dar para ver. Mas, aqui do lado, tem uma miniatura de como ficaria esse novo layout. Aqui você pode selecionar de acordo com as suas preferências. Ok? A tela é cheia. A tela é cheia. Deixa o... Como o nome já sugere. Deixa a sua chamada aqui no Meet. É... Em tela cheia, né? Aplicar efeitos visuais. Aqui você tem as opções de... De... Por efeito no seu vídeo, né? Efeitos visuais. É... É bom ligar a câmera para... Na verdade, é necessário ligar a câmera para ter... Para perceber esses efeitos, né? Serão empregados no seu... No seu vídeo. No caso aqui... Seleciona aqui... Aqui, na verdade, está sem efeito. Dessa forma que está aqui. Aí aqui... Nesse primeiro... Efeito. Que é o efeito de desfoque. Caso o fundo, ele fica desfocado. Mas é um desfoque mais suave. Agora o... O outro... Tipo de desfoque. Ele desfoca... De uma forma mais brusca. Aqui tem vários outros efeitos. Como... Esse aqui... Tem... Efeitos animados, né? Que... Tem uma animação... No... Nesse plano de fundo. E tem os planos estáticos, né? Esse aqui, por exemplo... As rosas. Um que é comumente utilizado. É... Esse aqui da... De uma biblioteca. De um estúdio, né? Então tem uma variedade imensa de efeitos. E você também pode... É... Fazer o upload de imagem. Caso você envia a imagem que você quer fundo. É... Então essa parte dos efeitos é basicamente isso mesmo. Vou desligar um pouco a câmera aqui. É... É... Aí aqui nas legendas... É... Funciona assim. Caso você ou algum convidado fale, será gerado as legendas automáticas. É... Essas legendas... É... Elas habilitadas não significa que elas estarão funcionando 100%. Por exemplo... Às vezes você fala alguma palavra e ele não entende. E... Imprime na tela. É... Uma coisa totalmente diferente. É um recurso muito bom, mas nem sempre funciona perfeitamente. Já é bom vocês terem ciência disso. Então eu vou aplicar aqui. É... Ligar o microfone. E... De acordo com o que eu vou falando... É... A legenda, ela é gerada, né? Como vocês podem ver... É... Um recurso bastante interessante, né? E... Pode... Suprir, aí, as suas necessidades. Ok. Vou desligar aqui o microfone. Venho aqui nas legendas. E tiro... Elas. É... Já aqui... Chega nas opções de... De... De relatos, né? Caso tenha algum problema de... Querer fazer uma denúncia. Caso você queira informar algum problema. É... Você vem aqui nessa opção. Mas como eu não tenho... Eu vou negar aqui. Ok. Opa. Foi aqui... A última opção foi informar o problema, né? Denunciar algum abuso. Caso... É... Você esteja sofrendo algum tipo de abuso de algum participante, né? Você pode selecionar o tipo de abuso. É... O nome. No caso, o nome seria bom se você... Identificasse o nome que a pessoa está utilizando, né? O nick dela. Aí, aqui... Você pode descrever o problema. E... Enviar, né? Fazer o relatório disso. Enviar. Que... É... Será enviado para a análise do Google Meet. E eles vão... Tomar as providências, né? Pessoal. Da... Da parte... De análise do Google Meet. Ok. Aí tem aqui... Essa opção aqui de ajuda e solução de problemas, né? Que caso você tenha algum problema, quer seja em rede, quer seja em... Vídeo ou áudio... É... Você pode estar vindo aqui... Nessa ajuda e solução de problemas e... E... Tendo... Possivelmente a sua... Seu problema resolvido, né? Aqui já... Já tem... Nessa aba aqui de ajuda... É... Algumas... Perguntas pré-prontas, né? Como apresentar... Durante uma chamada... Gravar uma videochamada, ok? Aí você também pode pesquisar... Sua dúvida aqui... Enfim... Pode também vir na... Na comunidade, que é redirecionado, né? Tá? Ajuda a ser mais efetiva... E é bastante interessante... Agora... A última, né? É... Última função é essa aqui de configurações... Nessa aqui... Nessa função de configurações você pode... Alterar o... Seu microfone, né? Caso dê algum problema... Caso o microfone que você não esteja usando... Que você esteja usando... Não for esse... Você pode... Alterar... Também pode... Ver o status, né? Do seu microfone... Como eu estou... O microfone desligado na chamada... Aparece aqui... Que o microfone está desligado... Também pode fazer a mesma coisa... A mudança... Com os alto-falantes, né? Caso... Queira mudar... Também tem aqui a função de testar... Para você ver se... Se está funcionando... Se está no alto-falante certo ou não... Aqui em vídeo você também pode alterar... Aparece aqui o status da sua câmera... É... A iluminação, né? Do vídeo... Resolução... A resolução de saída... A resolução de entrada... Aí tem aqui as configurações... Gerais... Né? Você pode informar mais... Diagnósticos para... Melhorar... A chamada, né? Caso como eu não quero... Eu deixo... Eu não seleciono... Aí aqui... Você tem os controles de organizador... Aí aqui... Você pode... É... Moderar... Os direitos... Da reunião... De acordo com os seus... Com os seus critérios, né? Porque aqui tem o... Gerenciamento de organizadores... O que ele faz? Ele restringe o que os... Os participantes... Eles podem fazer na reunião... Então os participantes... Eles podem... É... Compartilhar a tela... Se sim... Deixa essa caixinha aqui ativada... Eles podem mandar mensagem... No chat... Se sim... Deixa aqui ativado... Podem ativar o microfone... Se sim... Da mesma forma aqui... Podem ativar o vídeo... Se sim... Deixa aqui ativado... Então... É uma forma de você ter... Um controle melhor da sua reunião... Caso você queira... Que seja uma reunião... Que só você apresente... Deixa tudo aqui desmarcado... Caso contrário... Você pode... É... Habilitar... De acordo com as suas preferências, né? É... Aqui tem os detalhes da reunião, né? Onde tem o link... Para a pessoa participar... Aqui tem as pessoas... Que estão participando... Como você tem... É... No caso... Como eu criei... A reunião... Tem os controles aqui de... De organizador... Eu posso... É... Ativar... Posso... Na verdade... Desativar... O áudio de todos os participantes... Posso adicionar pessoas, né? É... E aqui tem o controle de organizador... Que foi mostrado agora há pouco... É... O... Outra ferramenta aqui é o do chat... Que eu posso mandar mensagem aqui... Os convidados poderão ver... O chat... É... Aqui tem as atividades, né? Tem a lousa interativa... E caso você for prêmio... Prêmio... Ou tiver um... É... Um e-mail institucional... Você pode ter acesso às enquetes... A gravação... E às salas temáticas... Aqui por último tem os controles de organizador... Já foi... Explicado, né? Então... Esses aqui são os recursos do... Da sala do Google Meet... Eu espero que você tenha entendido... E... Obrigado por assistir... Até a próxima...